Oi, eu sou o Ieruns Rumaker, eu sou docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Eu estou atuando numa forma de pesquisa que eu tenho chamado de interdisciplinaridade transversal. Talvez a melhor forma de explicar o que seria essa abordagem é falar do grande poeta Goethe que escreveu Fausto. Ele também teve grandes contribuições na ciência, principalmente a doutrina das cores, metamorfose das plantas e tal. E ele tinha uma abordagem fenomenológica. Então, segundo ele, você não deveria impor os modelos à natureza, você tinha que observar a natureza, observar o fenômeno e dela depreender o que seria, então, o fenômeno em si. Então, essa forma de interdisciplinaridade transversal gerou também trabalhos, publicações em diferentes áreas, que variam desde astrofísica, engenharia elétrica, propulsão a jato, termodinâmica, diferentes áreas. E eu vou mostrar aqui duas das publicações, dois exemplos diferentes. Então, o primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui é algo muito simples, pode parecer muito simples à primeira vista, mas a gente tem uma patente concedida com isso aqui, o artigo publicado. Então, como isso surgiu? Eu estava preparando uma aula de instrumentação e controle para os alunos aqui, e o assunto era a lei da indução de Faraday. E na lei da indução de Faraday, você pode ter correntes induzidas em um circuito, mas também, se você tem um objeto metálico, você tem as chamadas correntes de Foucault. E aí eu estava tentando fechar o conceito de qual seria a diferença entre um conceito e outro, porque em um você tem um bloco maciço, em outro você tem um circuito preparado para o fluxo da corrente. E imaginando algo intermediário, eu comecei a imaginar, e se esse fenômeno ocorresse em uma grelha de churrasco, até que a gente chegou nesse desenho, ou na versão Foucault também, algo mais simples, tem esse desenho aqui. E qual que é a ideia? Numa corrente induzida, a gente tem a lei de Lenz, que diz que ela tem um sentido. E se você não tem essa parte central aqui, a gente tem uma corrente que vai gerar um campo contra. Nesse desenho especial, nesse loop interno, a corrente passa no sentido oposto, então você amplifica o campo nessa parte do loop interno. Então ele é uma lente magnética. E aí isso gerou artigos, gerou patentes, e também tem gerado grandes desenvolvimentos na área de ressonância magnética nuclear, inclusive com vários artigos citando o nome que a gente cunhou, que é a lente de Lenz, partido da lei de Lenz, que no inglês até fica um trocadilho, fica Lenz, Lenz, é quase um trocadilho, muda do S para o Z. Então o pessoal tem utilizado isso aí para o desenvolvimento de novas técnicas em ressonância magnética nuclear. A outra área que eu queria trazer aqui, completamente diferente, já vai para a termodinâmica aplicada a objetos astrofísicos, na cosmologia. E se a gente observa a literatura nessa área, ela é lotada de inconsistências, paradoxos, e talvez seja porque aquilo que Goethe criticava, que era a gente tentar colocar um arcabouço teórico, um modelo criado para explicar máquinas térmicas ali, a máquina vapor, e a coisa tem funcionado bem para as coisas que a gente tem aqui, mas quando se aplica para a realidade da astrofísica, a gente tem essa coisa com muitos paradoxos. E por outro lado, se a gente observa o nosso sistema solar, a gente vai ver que todo o conceito do universo ordenado mecânico vem do estudo do sistema solar. E como a gente depreende que é o histórico da formação do sistema solar? Ele começa com uma nuvem de partículas gravitacional, então algo com uma complexidade grande, bastante desordenado, altamente entrópico, e que pela ação da gravidade se condensou em objetos esféricos com órbitas elípticas, altamente previsível e ordenado. Então desenvolveu um modelo em que defende que a gravidade pode trazer um sistema gravitacional de um estado de alta entropia para um estado de baixa entropia. É claro que isso é bastante polêmico, tem que tratar com cuidado, mas a gente coloca isso como uma coisa que normalmente a gente não lida. Uma coisa são os sistemas que a gente tem aqui no nosso dia a dia, outra coisa é a realidade astrofísica. Então, apesar de ter essa quebra um pouco do paradigma da segunda lei da termodinâmica, trata-se sobre um sistema específico. Nós não estamos aqui falando de modo perpétuo, de voltar atrás do tempo, nada disso. A gente só está falando da possibilidade da gravidade em sistemas gravitacionais, trazer um sistema de um estado de alta entropia para a baixa entropia. E esse trabalho pode trazer respostas importantes também para a questão de fontes de energia, para a própria questão da vida. Falando do conceito de Schrodinger da vida, de negentropy, também ele tinha esse conceito da relação entre a vida e a entropia e a variação negativa de entropia. Mas a gente traz isso também para a realidade das nuvens gravitacionais e como isso pode explicar também a evolução do sistema solar e resolver, traz respostas para essa questão da termodinâmica para objetos astrofísicos. Legenda Adriana Zanotto